A atmosfera do Fenerbahçe Açai não se compara com nenhuma. É um clássico totalmente diferente de todos que eu já disputei. Só quem já jogou, quem foi assistir, quem sabe da importância que é o clássico. O Fenerbahçe é o único clube que está na parte da Ásia, existe guerra de poderes, é o clube mais rico do país, então isso tudo envolve, é um clássico que chama muita atenção. Olha, é um clássico totalmente diferente de todos que eu já disputei, não se compara um clássico aqui no Brasil com um clássico na Turquia. O torcedor é muito fanático, o torcedor se envolve muito, existe briga de poder, o Fenerbahçe é o único clube que está na parte da Ásia. Então, por causa de tudo isso que comove, é um espetáculo que deixa o espetáculo mais disputado. O clássico, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores clássicos que eu já disputei. Olha, teve um jogo que eu tinha acabado de voltar, né, depois que eu quebrei a perna, voltei no jogo contra o Gratacaray e aí consegui fazer o gol 4 a 1, né. O gol é o maior rival dentro de casa e conseguimos vencer a partida. O Fenerbahçe significa muito na minha vida, né. Um dos melhores momentos que eu tive na minha carreira, aprender outras línguas, aprender a cultura do país, o clube, o suporte que ele dá, a grandeza do clube. O Fenerbahçe hoje tem um torcedor que está do lado do mundo e que torce muito pelo clube. É diferente, né. Todos os clássicos, a preparação é diferente, né. Você manda o clássico, você já não dorme direito, você já não se preocupa de se alimentar, você consenta para aquele jogo, né, porque é um campeonato à parte, né, o clássico. E, graças a Deus, eu tive muito mais vitórias do que derrota, né, nesse clássico. Ah, não se compara, né, como eu falei, né. No fanatismo na Turquia, o torcedor é muito grande, né. Os torcedores do Fenerbahçe é um povo fanático, é um povo que adora os brasileiros, é um povo que tem muita ligação com os jogadores e treinadores brasileiros, e é muito legal, assim, a sintonia, né. A gente se comunica muito pela rede social, né, eles invadem a minha rede social, pedindo a minha volta, falando que tem um carinho muito grande por mim, né, que eu sou um grande ídolo do clube, e isso é recíproco, né, porque também eu sou um grande admirador do clube, do país, do torcedor, e isso é legal, porque aí isso é legal. Foi, né, foi a amostra da minha mãe, né, que tava jogando na Áustria, tava fazendo pré-temporada na Áustria, junto com o Fenerbahçe, então quando se fala de mãe, essas coisas, assim, concilia tudo, né, as três situações na Áustria, Fenerbahçe e minha mãe. Foi o momento mais triste, momentos felizes foram o gol que eu fiz do título do ano centenário, da Champions League, que nós chegamos às quartas de finais, dos gols que eu fiz, e isso marcou muito. É um jogador jovem, né, que despontou no Grêmio, eu acho que ele não tinha noção, né, o que que era um Fenerbahçe, o que que era o clube, o que que era o país, né, e eu acho que ele se assustou um pouco, né, pela juventude, primeira vez que saiu do Brasil, e isso é normal, né, acho que no segundo ano ele vai conseguir fazer, né, grandes jogos, vai conseguir jogar bem, vai conseguir sentir, né, o que que é o clube, né, e eu tenho certeza que ano que vem vai estar muito mais adaptado, muito mais tranquilo, né, muito mais confiante para que ele possa desempenhar esse bom trabalho. O povo turco é muito fã de futebol, né, o povo turco tem futebol já na veia, né, então, se comparando, não tem nem se comparar com a Europa, né, Europa é um povo mais frio, né, tirando aí Itália, Espanha, né, Portugal, né, o resto do país, eu vejo o povo mais frio e tal, os turcos não, os turcos são mais, mais humanos, mais, mais calente, né, para, né, para os jogos, jogos fora, os turcos vão, lotam o estádio e tal, então, isso eu vejo, se comparando com a Europa, os turcos são muito mais fanáticos do que esses europeus. Eu vejo mais pelo talento, né, pela nossa essência, né, o brasileiro já nasce com uma bola na mão, né, com uma bola no pé, então, o turco gosta, né, da ginga, né, do Brasil, da personalidade do jogador brasileiro, do carisma, né, que nós temos, então, eles gostam muito disso, né, da forma como a gente encara o futebol, né, com alegria, mas também, assim, com mais responsabilidade, então, por isso que o, né, o turco, assim, adora, assim, o campo de futebol brasileiro. Mais gols contra o Chelsea, que foi 85 minutos do segundo tempo, foi o gol da virada e o gol da vitória. Música Música